Você vão ver uma coisa diferente na cozinha Dessa vez não vão ver de a bosta sardinha Olha lá só um pouco dela Sei lá o que Aí só saiu as quatro Não me tap chegado astanto aberto no quarto já tá adequado É mais quem me uda gritando em perí�리 2 só saiu as quatro Tou a ficar em foda chuta sou dos lama, vou dar o quatro To caído em todo lado Entenclo de dois só saiu as quatro Não me tap chegando astanto aberto no quartzo já tá adequado Mas quem me uda gritando em períodzi 2 só saiu as quatro Tou a ficar em foda chuta sou dos lama, vou dar o quatro To caído em todo lá Hoje sou reclama fica sem sono. Todos os dias tão venganou Tô a pensar quem vou fazer corno Era que viva e leva a porno Mas o Hit nica no forno Ei de quatro, isso é porno Eles sabem que eu sou bem bom Se virou tu, eu aciono Eu e o Johnny cá no estúdio Tamo a fazer mais um Hit Só saio daqui às quatro Mas o C e fiz é um bengano Tava falando até pros homens Tô me delito e sem dúvida Pra eu fazer outra liga Ah, porque vamo sem duro Em 22, só saio às quatro Não me dá chega distante A ver que o quarto já tá adequado Mas quem me huda gritando Em 22, só saio às quatro Tô a ficar em foda chuta Sou dos lá, mas vou dar o quatro Tô caído em todo lado Em 22, só saio às quatro Não me dá chega distante A ver que o quarto já tá adequado Mas quem me huda gritando Em 22, só saio às quatro Tô a ficar em foda chuta Sou dos lá, mas vou dar o quatro Tô caído em todo lado Em 22, só passa às quatro Bebe com chão, só fica adequado Ah, já tô mais focado Foi de ver muito bom, gajo Fiz um pago azul Mas nem tô vendo mais que tu Pensei tenho mais que tu Fica sem dúvida Fiz um pago azul Fiz um pago azul Fiz um pago azul Manda ficar em foda Fiz um pago azul Manda engana com um apetite Fica de quatro Vê só mais um hit Tamo vado é no guetado é na city Tamo no boda Minha cara é convite Que me pega, tô cheio de Drip e eu não deixa só fazer mais um vídeo Tá cheio de festa, nem fui eu quem disse Em 32 só saio às 4 Não me tá chegando e estando a vez No quarto já tá de 4 Mais que me huda gritando em 32 só saio às 4 Tô a ficar em fota Junto, sou dos Lamba, vou dar o 4 Tô caído em todo lado Em 32 só saio às 4 Não me tá chegando e estando a vez No quarto já tá de 4 Mais que me huda gritando em 32 só saio às 4 Tô a ficar em fota Junto, sou dos Lamba, vou dar o 4 Tô caído em todo lado D.O.E.